Oi minha gente, boa noite, hoje é terça-feira, estou fazendo a jantinha, já foi vídeo pro canal viu, né Lívia, olha o cabelo Tomamos banho né Lívia, amanhã vai pentear já já Mas eu, olha, eu tô com, eu tô, ó, amanhã tá fazendo uma bolsa e eu tô, ela tá cortando a cebola e pegou no meu olho Pegou no olho, ela foi lavar o rostinho, ó, por isso que tá assim, mas não é sujo não, que ela deixou a sua roupinha agora, foi Lívia, é molhada né Foi, porque eu lavei meu rosto Vai voltar na cozinha de manhã, ó, papai cortou a mesa, não foi Lívia? Foi, aí eu brinquei de casinha Foi, enquanto ele chegava pra ajeitar, né Lívia? Aí minha gente, ó, eu tô fazendo a gente, eu vou virar a câmera Aí minha gente, mudei as coisas de lugar, ó A geladeira é aqui e o fogão era ali, aí eu mudei de lugar pra vocês verem, ó Espeta a luz, ó, e quando fechar a porta, aí bota lá Vou virar a câmera pra vocês verem Oi Lívia Ó, eu quero falar outra coisa O que é que minha gente? Se você não se inscreve no nosso canal, aí a gente não vai morar com vocês Morar? E tu quer morar com os inscritos? Minha gente, Lívia já quer morar com vocês Vou virar a câmera, minha gente Ó, minha gente, tô fazendo calabresa defumada Linguiça defumada, né? Deixa eu falar calabresa defumada e... Deixa eu me ver Vou pegar aqui a cebola Né, Lívia? A cebolinha É nada, mulher Eu amo cebola Já vou, Fabinho, hein? Tô gravando Luiz, pega aqui Miguelzinho, Luiz A toalha dele tá aqui Luiz, pega ali Miguelzinho Cabinho tá tomando bem lá no Miguelzinho Pra poder jantar E ó, minha gente, deixa eu mostrar Ó Uma caixeirinha Cozinhar com os cozeiros Que era mais rápido, minha gente Porque como ela é compridinha Na minha cabeça eu acho que ela cozinha mais ligeiro Sei lá Pois é, minha gente, eu tô iniciando hoje Um vídeo pra vocês Amanhã qualquer coisa eu gravo um pouquinho do meu almoço Da quarta-feira, tá bom? Tchau Ó, meus amores Uma suquitazinha, né, Lívia? Minha filha vai comer todinho? Aham Ó que boneca linda, minha gente Ela risca as caras das bonecas Tira a roupa das bonecas E destrói tudo Mas agora... Mas agora... Chama as pessoas pra jantar, Lívia? Vem jantar com a gente A gente deixa você jantar Né? Quem vai vir jantar com a gente, né, Lívia? Você Tá bem Ó, o Fabinho tá ali Mais Miguelzinho O Luiz tá aqui A raboteu dele vai jantar, né, Lúiz? Se ele não jantar Aqui, minha gente Ele apanha Cebola Ó Bora Oi, minha gente Aqui é a Sexta-feira Santa Eu vim aqui mostrar pra vocês Rapidinho Antes que as moscas... Como antes tá, gente Né, minha gente? Deixa eu mostrar, ó Vinho Que não pode faltar na Semana Santa, né? Não pra encher o bucho Um cálicezinho, né? Guaraná pras crianças Aí aqui tem macarrão Com creme de leite e sardinha E milho verde e ervilha Arrozinho branco Vinagrete Mala assada Com queijo Mozzarella dentro Queijo de manteiga Camarão 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 não tinha muito Mas os meninos E Fabinho Já comeram Um bocado Tão com fome Peixe 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 frito Escondido de bacalhau E peixe no coco Que meu marido fez Minha gente Uma delícia Essa vai ser... Sim, um bolinho de sobremesa de chocolate Um bolinho de sobremesa de chocolate Olha, olha a minha mesa Olha a minha mesa O que vocês acharam da minha ceia de sexta-feira santa? Espero que vocês gostem, viu? E vamos lá, minha gente Já é um e pouco E nós estamos varados de fome, né Lívia? Tá com fome? Ó, tô fazendo Minha filha tá com fome? Não, mas olha isso Ó, papai Eita Ó, mãe Olha, mãe Aqui, ó Vamos almoçar Vamos almoçar Né, Lívia? É Peixe no coco Diga, mãe, o que é? Vai as coisas, ligeirinho Peixe no coco Diga, mãe Peixe no coco Escondido de bacalhau É Peixe frito Camarão Eu comeu quase tudo, não foi? Foi, mas agora eu vou comer Isso aqui é o que? De ligeiro Malá Malá assada Queijo Ó E vamos lá, minha gente Viu, mãe? E um vinhozinho e um guaraná L versículo Hold me close Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we cham are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands Through the wastelands, through the wastelands Through the wastelands Good evening my people Já é, acho que umas quatro e pouco E vim aqui finalizar o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, curte, comenta E quem não for inscrito no meu canal, se inscreva Pra dar uma forcinha aí Eu gravo porque eu amo Só que, assim, pra mim me incentivar, né, mais e mais Eu acho que eu quero que as pessoas me conheçam Porque eu tenho o prazer de gravar, eu amo Eu faço por amor, eu vivo aqui sozinha, né Isso é um hobby pra mim Um hobby, assim, muito bom Minha família é de Pernambuco, mora longe de mim Né, minha gente Então, aqui é uma forma de eu não me sentir tão sozinha Viu? Por isso quem não for inscrito no meu canal, se inscreva E curte, comente e tchau Feliz Sexta Feira Santa, tá bom? Tchau